O jornalista Henrique Zanotto visitou o Vale do Itajaí. Eu conversei com ele com exclusividade pra conferir o que ele tá aprontando. Vamos ver? E hoje a gente tem um convidado super especial. Ele nasceu em 1984, chegou em Blumenau em 94, começou na rádio. E hoje é um dos apresentadores destaques da televisão catarinense, Henrique Zanotto, apresentador do Cidade de Alerta. Seja bem-vindo, então. Ah, Gustavo, primeiro eu te agradecer, você que está nos acompanhando. Que manhã, né? Estou recepcionado aqui com um café desse, o tradicional, o pão com bolinho. Tinha que ser, né? Blumenau tem que ter, da Bakingdorf Caffe, pão com bolinho. Sabe que o pão com bolinho era o meu lanche da época do ensino médio. Lá do CIS, antigo CEDUP, né? Na minha época era CIS. E lá no refeitório, o lanche que mais saía era o pão com bolinho. O pão com bolinho era o nosso predileto naquela época. E a tradição, todo mundo ama aqui em Blumenau, né? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Mas conta pra gente a tua trajetória até chegar na apresentação do Cidade de Alerta. Então hoje um dos programas aí, líderes em audiência na NDTV, na Record TV. Isso, vou começar do Cidade. Então, o Cidade eu estou há quatro anos, né? Eu tive essa oportunidade, esse compromisso, essa responsabilidade, né? Que a direção, então, me deu lá em 2018. Antes disso, eu passei dois anos trabalhando no programa da manhã, no Santa Catarina no ar. Também cheguei a fazer uma experiência de um programa à tarde na nossa Record News. E antes de chegar na TV, eu sempre digo, Gustavo, que a minha grande escola foi o rádio, né? Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe preocupada, né? Aquela idade tensa, né? 16, aquela adolescência, só ia pra escola, mas não tinha trabalho. E a gente tinha um vizinho, o Armindo Vogue, que era o coordenador dos operadores de áudio lá da rádio. E ela perguntou, não, tem uma oportunidade pra ele na rádio, pra ele poder trabalhar? E ali eu comecei fazendo a folga dos três operadores de áudio. Então, eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Até que um deles saiu, eu acabei entrando na vaga. Da mesa de som, eu fui ganhando novas oportunidades no microfone, né? Fazendo plantão esportivo nas jornadas da então rádio Nero Ramos, né? Que não temos mais hoje. Com o Alexandre Pereira, com o Alexandre José, com o Armindo Vogue, que eu falei. Com grandes comunicadores. Então, conviver com aqueles profissionais foi a minha base. E eu saio, então, do rádio em 2005. E a partir dali, eu ganho a oportunidade de trabalhar na TV, em 2019. Com o próprio Alexandre José, que vai pra TV e me convida. Junto, também eu saio da rádio, Nero Ramos. Mas também ganho a oportunidade de trabalhar, então, no grupo Guararema. Hoje, a Rádio Massa, né? Então, eu fazia essa dobradinha com o Alexandre de manhã, no Jornal da Rádio. E depois, no Balanço Geral, na TV. Que bacana. E conta pra gente uns fatos engraçados dessa trajetória toda. Porque deve ser difícil comandar um programa, assim, como Cidade Alerta, né? Que é um pouco tenso, é legal de fazer, mas tem as notícias mais pesadas do dia, né? Tem, tem, tem. O Cidade Alerta é isso, né? Você conseguir manter o equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo que você vai trabalhar todos os dias com notícias que não são agradáveis, mas são notícias necessárias, né, Gustavo? Eu sempre vi dessa maneira, que os temas mais complicados, nós temos que abordar. Com responsabilidade, com cuidado, com apuração, com preservação. Eu procuro muito não usar um papel de julgar as pessoas, independente daquilo que acontece, daquilo que elas fazem, né? Mas por que eu falo ponto do equilíbrio? Me surpreende a quantidade de crianças que assistem o Cidade Alerta. Que, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade de saber de que maneira que eu vou tocar em assuntos, em temas mais delicados, mas também de conseguir descontrair. Porque é um programa que ele vai, literalmente, dos 8 aos 80. Como nós temos crianças, temos muitas pessoas, senhoras e senhores, que estão ali, naquele fim de tarde, início de noite, querendo saber o que está acontecendo, mas também querendo descontrair. Então, é difícil, né? Você imaginar que num programa que tem como principal policial, você vai conseguir descontrair. Aí, o que permite isso? A reportagem ao vivo. Porque o repórter ao vivo é o improviso, né? O repórter ao vivo é a informação com ele. Tem as entradas do estado inteiro, né? Isso. Então, dependendo, a gente consegue dar essa quebradinha um pouco, para te mostrar como é que está o tempo ali na região, vai atualizando, porque em Santa Catarina a gente vive isso, né? E tem a responsabilidade também de entregar para o Bate e para o Percival no Nacional, né? Logo depois, né? E manter essa audiência toda, né? Isso. Segurar essa audiência toda, né? Pegar essa audiência do programa renomado do Cidade Alerta, nacionalmente, que começa com o Marcelo Rezende, né? Depois entra o Bate. Manter essa audiência e aí o entregar também para o ND Notícias, né? Com a Eudiane Silva, com o Paulo Alceu, que daí já vem numa outra linha, mais de reportagens gerais, mais da linha política, com análise, com comentário. Mas o bacana é isso, né, Gustavo? Você está trabalhando num grupo que valoriza a informação local, que valoriza o que é nosso, as nossas regiões, o nosso estado, sem perder o que acontece no país e no mundo. Mas sempre com o foco em Santa Catarina. E eu confesso a você que eu sou apaixonado por esse estado. Não me imaginei até hoje trabalhando em outro estado. Não tenho isso como meta. Sou muito feliz onde sou e sou uma pessoa realizada do meu trabalho e das pessoas com que eu convivo. Qual foi a pior notícia que tu já desse, que tu lembras até hoje, a mais impactante? Ah, eu sempre falo que a pior cobertura é aquilo que o Blumenauense tem na mente e eu sei que isso vai ficar pra minha vida toda, que foi em 2008, né, o que nós vivemos. Então a gente acompanhou uma equipe do exército, né, do 23BI, e não sabíamos o horário que conseguiríamos retornar, não tinha um celular pra comunicar às nossas famílias. Foi a experiência mais extensa de reportagem que eu vivi, mas compensadora. Porque a gente encontrou uma senhora que ela estava com a perna fraturada, ela pesava também mais de 100 quilos e ela não conseguiria sair sozinha da casa dela com aquela fratura na perna e com toda a dificuldade de acesso. E aqueles profissionais do exército foram até lá e conseguiram levar ela até o hospital e nós conseguimos mostrar tudo isso numa reportagem que vai ficar pra sempre, meu querido. É bacana, essas coisas que fazem a diferença, né? E a neve no Cambirela, que eu pude viver isso também, né, em 2013. Ele teve aquele espetáculo todo lá na grande Florianópolis, né, o Morro do Cambirela, que é o morro mais alto da região, ficou... Amanheceu coberto de neve. Como é que foi? O Zanotto estava passeando aqui com a gente pela região, principalmente com o Merode, né, agora em clima de páscoa com a família toda. Como é que está a família, como é que está tudo, como é que foi esse passeio e esse retorno aqui ao Vale do Itajaí? Ah, essa é a palavra, né, retorno. Que bom voltar aqui, né, o Gustavo. Eu tenho um tio, o tio Sérgio, até que eu mando um abraço pra ele. Fiquei no sítio dele ali em Pomerode. Um Pomerode, não precisa nem falar, né. Pomerode é uma cidade que é exemplo, né, na qualidade, na organização, na disciplina. Aproveitando, né, aproveitando a cidade. Que legal, obrigado pela participação. E deixa o recado pro pessoal ficar ligadinho todo dia no Cidade Alerta também. Primeiro te agradecer, Gustavo, eu te conheço da época de telespectador, admiro em muito o seu trabalho, que são poucos que fazem o que você faz, o entretenimento, a informação, o jornalismo. Por isso, topei de primeira, agradeço o convite. E não se esqueçam, seis da tarde, informações ao vivo de Santa Catarina, na NDTV com o Cidade Alerta. Vamos comer pão com bolinho agora. Grande Zanotto, então, um grande abraço. Obrigado por ter ficado um dia a mais em Blumenau pra conceder essa entrevista pra gente. E você sabe que quarta-feira é o dia das grandes dicas aqui no Vermais, né. O Centro Valora atua em Blumenau há mais de 40 anos. Com tratamentos pra homens e mulheres, o Centro Valora combina alta tecnologia para alcançar os tão sonhados resultados dos seus clientes. Gente, hoje a Joana Tomil vai trazer pra gente um detox que tá dando o que falar, gente. Dando o que falar mesmo. Porque ele emagrece demais. É o Detox Power Redux. Vamos conferir a dica da Joana Tomil. Mostrando aqui pra vocês o queridinho pra quem quer emagrecer e desintoxicar. Gente, ela já tomou cápsulas orto-moleculares, um chá termogênico, passamos ativos, produtos, aquele filme, e agora ela tá entrando na cápsula do fotonome. Aquece com o infravermelho. O que vai acontecer? Estar calma o emagrecimento dela. Você quer ter resultados como esse? Procura a Valora que eu estou aqui te esperando. Gente, que legal, né. E eu soube que só esse detox pode eliminar até 3 quilos. Então, liga lá e agenda o seu. E olha que bacana, né. As três primeiras pessoas que mandaram um WhatsApp dizendo o Eu Quero pro telefone 4799-6165-184 que também está aparecendo aí na sua tela e irão ganhar um super detox. Olha que presente, então. Mas só pras três primeiras pessoas no telefone que tá aparecendo aqui na sua tela. Vamos pra mais uma dica importante. Com a intenção de melhorar e aumentar a autoestima e a autoconfiança dos seus pacientes, a Clínica Oncológica Raichel de Blumenau oferece uma tecnologia pioneira no combate à queda de cabelo durante o tratamento oncológico. A crioterapia capilar, mais conhecida como touca inglesa. A crioterapia capilar é um tratamento de resfriamento do couro cabeludo que evita ou reduz a queda de cabelo induzida pela quimioterapia. Pra mais informações, entre em contrato nas redes sociais da Clínica Raichel ou através do telefone 3380-5878. Gente, a Enoteca Decanter, né? Como toda quarta, tem um recado especial pra gente. Vamos conferir? Olá, tudo bem? Aqui é Carlos, da Enoteca Decanter de Blumenau. E a nossa indicação pra você desta semana é a Etine Biolo, da região do Lang, produtor do Alcoole, que harmoniza super bem com queijos com bastante fungos, como camembert, brie, gorgonzola e roquefort. E todos eles você encontra aqui na nossa Enoteca. Gente, vinho e queijo não tem erro, né? A Enoteca Decanter fica localizada na Avenida Brasil, número 630, no bairro Ponta Aguda, aqui em Blumenau. É a melhor opção em vinhos aqui em todo o estado, pra você celebrar todos os seus momentos. líder absoluto em alto estilo e bom gosto, o Noi Market Shopping é o novo parceiro da NDTV a partir desta semana. Então, quero desejar um beijão aí pra todo mundo, um abração do Noi Market Shopping. E a partir da próxima semana, eles estarão com dicas pra gente super legais, né?